Fala, fala galera! Como é que cês tão? Todo mundo animado aí? Segunda-feira, 8h10 da noite. Vamos bombar aí com uma super aula de conhecimentos específicos, beleza? Professor Wellington aqui, pra quem ainda não me conhece, tá? Vou abordar com os senhores e com as senhoras um tema muito importante pra quem vai fazer a prova da Polícia Penal do Ceará. Veja bem, galera. Eu já venho falando isso nas minhas aulas direcionadas para a Polícia Penal do Ceará. É uma das polícias penais que mais remunera, beleza? Remuneração top. Por quê, professor? Porque tem muitas gratificações, né? Se você procurar no canal do Monster, você vai ver a minha última aula voltada pra Polícia Penal do Ceará. Lá eu explico um pouco dessa remuneração, tá? As gratificações, né? Pelas funções de risco que você vai desempenhar ali. Então, assim, é uma das polícias penais mais tops aí pra tá fazendo uma prova de concurso, beleza? Então, olha só. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, já deixa seu like, já começa a nos seguir lá, tá? E vamos fazer essa aula aqui bombar, por quê? Conteúdo 0800, gratuito aí pra você. Fala, Davizão! Davizão aí na área, nosso chefe aí. Tá aqui com nós aqui. Falando um pouquinho da Polícia Penal do Ceará, né? Não, Davizão. Uma das polícias penais que mais remunera aí. Remuneração top, gratificação pra nós aí. E é isso aí, pessoal. Se você tem um sonho de ser policial penal, a hora é agora. Vou trazer uma aula top de conhecimentos específicos, tá? Vamos abordar os pontos que caem em prova, tranquilo? Vou te ensinar a marcar o X no local correto. Já deixa seu like aqui no vídeo. Já compartilha com os amigos, que nós vamos começar aqui a destrinchar o que você precisa saber, beleza? Olha só. Então, você já tem a missão de me seguir lá no Instagram, arroba prof.elitonjunior.adv Segue o Monser Concurso e compartilha pra nós aí, tá? O que você gostou e dê o feedback pra nós, tranquilo? Veja bem. Quem não sabe ainda, nós vamos abordar aqui Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, tá? Então, professor, eu posso assistir essa aula pra outra polícia penal que eu vá fazer? Não. Não pode. Por quê? Porque é uma lei específica do Estado do Ceará, tranquilo? Então, você não pode assistir, por exemplo, a Polícia Penal da Bahia. Porque lá é outra forma, outro regimento específico, beleza? Vamos lá. O que que você precisa saber aí? Primeiro, cara, você vai fazer prova pra Polícia Penal? Você tem que decorar, basicamente, a LEP, Lei de Execução Penal, tranquilo? Você tem que saber essa lei aí, por quê? Porque, basicamente, como vai reger e regulamentar os estabelecimentos prisionais e os presos que estão ali acautelados, tranquilo? Então, você tem que conhecer essa lei de trás pra frente. Agora, voltado pro Ceará, nós temos o regimento interno dos presídios e penitenciários do Ceará. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje, nessa aula, tá? Você tem que entender, meu amigo, que todo sistema penitenciário tem princípios e normas que têm que ser segredas, têm que ser, assim, observadas, sob pena, inclusive, dos estabelecimentos prisionais responderem, caso aconteça algo com aquelas pessoas que estão ali acauteladas, beleza? Professor, então, a penitenciária, os presídios do Ceará seguem princípios? Seguem, tá? O artigo 1º já fala que seguem princípios e regras mínimas que são recomendadas, Primeiro, pela Organização Nacional das Nações Unidas, a famosa ONU. Então, você já sabe que a ONU já tá trazendo aí princípios que vão ser regidos. E aqui a lei já deixa clara que vai reger-se também pela lei de execução penal. Então, é óbvio, se você vai ser policial penal, você tem que estudar essas leis, beleza? Olha o bisu, você tem que saber princípios constitucionais da Constituição Federal de 88 e da DUDH, tá? Como assim, professor? Ó, dignidade da pessoa humana. O que mais? Tem que trabalhar aí a questão do tratamento do preso, tá? Porque se o preso está acautelado em uma prisão, em uma penitenciária, ele tem que ser resguardado. Por quê? Porque o Estado chama para si essa responsabilidade. Então, tudo que acontece com ele naquele ambiente é de responsabilidade do Estado. Por isso que tem a necessidade de seguir princípios, tá? Porque senão, viraria bagunça. O preso fez uma bagunça, eu dou um coro nele aqui e resolve. Mas não pode ser assim. Tem princípios que têm que ser seguidos, beleza? Então, basicamente, o artigo primeiro fala disso. Olha só a importância do artigo segundo para a nossa aula aqui. Eu fiz até a questão de agrifar as partes importantes com cores diversas. Por quê? Vocês têm que entender, tá? Então, aqui está falando o seguinte. Que o estabelecimento penitenciário do Estado do Ceará tem algumas finalidades. Quais são? Vigilância, custódia, assistência aos presos, né? E as pessoas que estão sujeitas ali a medidas de segurança. Você tem que decorar isso aqui? Tem. Por que você tem que decorar? Porque o seu examinador vem, por exemplo, e coloca aqui, por exemplo, troca. Vigilância. Tira a palavra vigilância. Olha só como é que cai na sua prova. E coloca aqui, cuidados. Olha só, por exemplo. Ah, professor, sinônimos. Não, não é. Aqui, especificamente, você tem que tomar cuidado com as palavras chaves, tá? Basicamente, o que que essas finalidades têm que garantir? Preservação da integridade física e moral, promoção de medidas de integração e reintegração sócio-educativas conjugadas ao trabalho produtivo. Vocês já estudaram na lei de execução penal? Vamos só relembrar. Qual que é a principal função das penitenciárias, do sistema penitenciário como um todo? É fazer com que o detento, com que o preso, ele volte a se socializar, não é? Uma vez que cumpriu o papel delitivo, cumpriu a sua pena, ele tem que voltar para a sociedade e se reintegrar ali, tranquilo? Então, ele tem que, basicamente, ter uma estrutura ali dentro das penitenciárias para que, quando ele saia, ele volte de forma estável para ser reinserido em sociedade. Então, essa é a função das penitenciárias, tá? Não é simplesmente eu pegar um fulano, jogar ali e esperar aquela apodreça ali sem ter data para sair e sem tratá-lo como uma pessoa humana, né? Como dignidade. Então, por isso que eu sigo princípios e eu tenho parâmetros aqui para realizar isso aí, tá? Outra coisa, outra finalidade das penitenciárias. Fiscalização e assistência do egresso. Quem que é o egresso? Aquele preso que está ingressando na penitenciária, garantindo o quê? Medidas de integração e reintegração sócio-educativas. Basicamente, é eu garantir que essa pessoa tenha estruturas ali dentro para que saia uma pessoa melhor. Basicamente, esse é o sentido. Esse é o escopo das penitenciárias, tranquilo? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Já deixa no chat aí se vocês têm dúvidas a respeito desse artigo 2º aqui. Se vocês entenderam também como funciona essa questão da socialização. Beleza? Ok. Prosseguindo aqui agora, basicamente você tem que entender as características especiais aí da penitenciária, do sistema penitenciário como um todo. Você tem que entender que lá dentro vai estruturar-se com base na hierarquia funcional, na disciplina. Basicamente aqui, vai seguir o mesmo plano de carreira da polícia militar, beleza? Que é hierarquia mais disciplina. Então, as duas sempre andam juntas. Hierarquia e disciplina, tá? Só que aqui nós temos um ponto que diferencia da polícia militar. Basicamente, você vai trabalhar voltado para defesa dos direitos e garantias individuais da pessoa humana, tá? Por mais que você tenha uma hierarquia e seja um sistema disciplinado, você tem que entender, meu amigo, que aqui você está trabalhando com pessoas. Então, tem que tratar com dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana. Se você vai fazer um concurso para a polícia penal, entenda essa questão da humanidade para você conseguir raciocinar na hora da sua prova. Basicamente, você tem que tratar o preso de forma digna. E é isso que esses artigos até agora vêm falando para nós aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma pegadinha de prova no artigo 4º. Está falando o seguinte. A coordenadoria do sistema penal é um órgão subordinado... Qual que é a pegadinha, professor? Pegadinha aqui, ó. Ao secretário da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. O que que sua banca faz aqui, meu amigão? Então, ele vem e vai falar que a coordenadoria do sistema penal é subordinado a quem? Ao governador do Estado. Olha, comenta para mim aí, por favor, se o áudio está bom. Tá? E a gente vem trabalhando aí da melhor maneira possível. Eu quero interação de vocês aqui, tá? Então, pessoal, qual que é a primeira pegadinha de prova aqui? O artigo 4º vem e fala que o sistema de coordenadoria do sistema penal é subordinado ao secretário de Justiça e Cidadania. O que que a sua prova vem e faz? Se você já estuda para concursos policiais, na maioria dos casos que um órgão assim, ele é subordinado, ele vai ser subordinado ao governador do Estado. Só que aqui no artigo 4º tem uma peculiaridade, ele não é subordinado ao governador do Estado, é subordinado ao secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Gravem isso, tá? Professor, cai em prova? Cai. Porque aqui você está acostumado a sempre ver subordinação ao governador do Estado. Aqui não é, beleza? Ele é indiretamente, mas o seu subordinado seria basicamente o secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Tranquilo? Ótimo. Então, você já sabe que é subordinado aí ao secretário de Justiça e Cidadania, beleza? E qual que é a finalidade? A missão, né? Basicamente é promover a inclusão social do preso e do egresso, tá? Então, tudo que você for analisar com base na LEP, com base aqui nessa lei específica dos regimentos internos e das penitenciárias, você vai ver que um dos objetivos é promover a inclusão social do preso e do egresso. Basicamente é trazer aqui a sua ressocialização, beleza? Gravem isso. Agora, falando especificamente dos estabelecimentos prisionais, você tem que entender como funciona lá dentro. Como funcionam as unidades prisionais? Olha só. O sistema penitenciário do Ceará é constituído pelas seguintes unidades. Então, é como se fosse um corpo que é composto do sistema penitenciário. Você precisa decorar aqui, tá? Basicamente, centro de triagem e observação criminológica, unidades prisionais e casas de privação provisória e de liberdade. Por que, professor, que tem essa distinção? Porque, basicamente, nem todos os presos são condenados definitivos, tá? Não são aqueles presos com sentença transitada em julgada que já está na fase da execução penal. Não, pode ser que houve uma decretação de prisão provisória, né? Foi preso em flagrante, foi preso em flagrante o delito, só que o juiz, ele converteu a prisão em preventiva, ele vai ficar preso ali até conseguir um óbvio as corpos ou conseguir uma revogação de prisão. Então, pessoal, ele é considerado um preso provisório, ele não é um preso definitivo, então ele tem que ficar em estabelecimento separado, beleza? Então, você já tem que criar essa maldade quando você for analisar uma questão de prova. Outro ponto, as penitenciárias. Temos também colônias agrícolas, industriais ou similares. Não comece a trabalhar esses conceitos, tá? Complexo hospitalar. Casa de albergado e cadeias públicas. Então, fazendo essa junção, essa junção aqui, nós temos o sistema penitenciário. Beleza? Então, decora isso aqui, tá? Por quê? Como é que vai cair na sua prova? Vai fazer assim, a prova de vocês vem escrito assim, Constitui o sistema penitenciário. Penitenciário. Aí, vai te dar umas alternativas e no meio dela vai colocar uma que é diversa. Vai tirar, por exemplo, penitenciária, tá? E vai colocar, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Delegacias, por exemplo. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Com essa definição aí do que é a unidade aí do sistema penitenciário, beleza? Ótimo. Prosseguindo, basicamente, você tem que pensar de novo no princípio da dignidade da pessoa humana. Porque vai falar o seguinte, os estabelecimentos prisionais, eles vão buscar aí trabalhar com a capacidade máxima, né? Só que tem que tomar cuidado para você não colocar presos a mais do que a capacidade aí suporta. Por quê? Porque você vai estar ferindo o princípio de quê? Da dignidade da pessoa humana. Se eu coloco, por exemplo, vamos ver aqui, uma cela. Uma cela cabe 10 presos, vamos supor, tá? 10 presos. Só que aí, eu coloco nessa cela aqui, 30 presos. Por quê? Porque eu não tenho lugar para pôr. Eu coloco 30 presos lá. Então, você está superlotando a cela aí. Porque se ela cabe, se cabe 10 presos, eu coloco 30, eu estou excedendo 20 presos. E a dignidade aí dessa pessoa, né? Que está ali dentro. Será que foi aí respeitada? Então, basicamente, todos os sistemas de estabelecimentos prisionais vão ter aí que garantir aí, né? Que não exceda a capacidade populacional ali que foi projetada. Tranquilo? Na prática, acontece? Não. Não acontece. Mas aqui nós estamos para a teoria, para a sua prova. Então, se cair, meu amigão, marca aí sem medo. Sem medo de ser feliz, beleza? Ótimo. Vamos lá. Outra questão importante que eu já tratei com vocês e o nosso parágrafo segundo trago. Olha só. A fim de garantir que o aprisionamento ocorra em estabelecimento próximo, contato com o familiar deverá ser priorizado a construção de unidade prisional regional. Então, basicamente, qual que é o princípio aqui? Da ressocialização do indivíduo. Tanto é que nós, como advogados, quando uma família de preso procura nós para resolvermos essa questão, o que que acontece? Fala assim, olha, nós moramos aqui na região do Vale do Aço, que sede do Monster, no lugar sul do Vale do Aço, Patinga. Só que o nosso ente querido está preso em Belo Horizonte. Será que teria condição de transferir-o para cá, para perto? Esse é um dos principais pedidos que acontecem aí quando se trata de execução penal. Por quê? O intuito aí é que o preso fica próximo de seu contato familiar. Justamente para quê? Para garantir que ele seja ressocializado. Tranquilo? Então, qual que é a garantia aqui de que sejam construídos prisões regionais, para facilitar esse contato com a família, beleza? Estão entendendo? Prosseguindo aqui, então. Os estabelecimentos prisionais, pessoal, eles precisam ser destinados ao condenado ou submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Então, nós temos aqui uma série de pessoas ou sujeitos aqui que são aí destinados a ficarem nos estabelecimentos prisionais. O que que sua banca faz? Sua banca vem no meio dessa vírgula aqui, coloca aqui a criança e o adolescente, né? O jovem, vou apagar aqui, não vou pôr nem adolescente, vou pôr uma palavra que vai confundi-los, o jovem frator. Tem que tomar cuidado. Por quê? O jovem frator, ele não fica preso em penitenciárias, ele fica preso em locais separados, conforme estabelece o estatuto da criança e adolescente. Então, você tem que tomar cuidado, porque a banca, na maldade, vai colocar um jovem frator ali e você lendo a questão de forma rápida vai passar batido, porque tudo é criminoso mesmo, né? Entre aspas, tá, pessoal? Então, tome cuidado com a literalidade do que tá escrito nos artigos, pra você não cometer erros graves e comprometer aí sua questão na hora da prova, tranquilo? Olha só, aqui nós temos uma obrigatoriedade. Então, em todos os estabelecimentos prisionais, tem obrigatoriedades. Quais? Separação entre presos provisórios e condenados. Vocês lembram que eu disse que teria essa distinção de preso provisório e preso condenado? Então, tem essa distinção, você tem que tomar cuidado, porque há essa pequena distinção. Preso condenado é aquele que tem a sentença transitada em julgado. Isso é importante, tá? Porque é um termo técnico que, geralmente, os advogados que falam. Então, nós temos diferença de condenados para presos provisórios. Não confunda, tranquilo? Então, tem que separar os condenados definitivos dos provisórios, que estão ali aguardando julgamento, por exemplo. Beleza? Feita essa primeira ponderação, você tem que saber também que tem que separar por sexo. É lógico, se eu colocar vários homens perto das mulheres ali, vai dar problema, vai dar bagunça. Vai dar canibalismo ali. Perdoe a expressão da palavra, mas vai dar ruim ali. Então, tem que se garantir que sejam feitas alas separadas para homens e mulheres, se não dá ruim. Ah, professor, mas eu sou transgênero e eu sou do sexo masculino, mas eu me identifico como sendo uma mulher. Problema seu. Você vai ficar na ala com os homens, porque você é masculino, tá? Para a questão da sua prova. Não entra em jurisprudência, você entra na questão da lei. Tem que ter separação de sexo, beleza? Tranquilo? Show. Tente identificar aí, fazer a separação de faixa etária, dos antecedentes criminais. Para quê? Eu não posso colocar, por exemplo, um preso, olha só, por furto, junto com um preso por homicídio. Um exemplo, tá? Por quê? São dois pesos e duas medidas. Um foi preso por furto, o outro foi preso por homicídio. Eu não posso colocar, por exemplo, um agressor, por exemplo, junto com a grande traficante. Por quê? A questão é resocializar, né? Então, a lei aqui fala que tem que fazer, inclusive, essa distinção de delitos, faixa etária, dos antecedentes criminais, beleza? Então, grave aí isso para a sua prova. Mesmo que isso aqui não aconteça na realidade, tá? Mas grave para a sua prova aí a teoria. Agora, qual que é o bisu? Tem que ter, obrigatoriamente, para cada 25 internos, um PP, um policial penal. Então, a cada 25 internos aí na penitenciária, tem que ter um policial penal. E é vedado o estabelecimento de prisionais com menos de dois policiais penais, tá? Então, o que você tem que levar para a sua prova? A cada 25 presos, um policial penal. E não existe aí penitenciária com menos de dois, tá? Levem esse bisu para a sua prova. Cai? Não sei, mas se cai, você está preparado? É? Então, você tem que ficar ligado, por quê? Números, né? Porque na hora da sua prova, o examinador pode colocar 35, 15, 10. Se você não estiver ligado, você vai errar, tá? Então, tome cuidado aí com o que você está marcando, com o que você está lendo, tá? Para você não confundir na hora da sua prova e marcar uma questão incorreta. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Quando nós temos um estabelecimento penitenciário com mais de 500 detentos, nós temos que ter uma regrinha aí que tem que ser seguida. Por exemplo, eu tenho que ter lá um médico, um enfermeiro, um auxiliar em enfermagem, um dentista, um auxiliar de dentista, um psicólogo, um assistente social, um advogado, um estagiário de direito, um terapeuta, né? Então, você tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos supor. Aqui, está falando que é advogado auxiliar de direção. Vamos supor que na hora da sua prova, o seu examinador troque esse advogado de auxiliar de direção e coloque a defensoria pública. Olha, coloca a defensoria pública. Vai estar errada a questão. Por quê? O parágrafo terceiro vem e fala que é garantido o acesso à justiça aos internos através da defensoria pública. Só que os estabelecimentos prisionais com mais de 500 detentos têm que ter sempre lá um advogado, não um membro da defensoria pública. Então, está aqui uma pegadinha de prova. Se você tomar cuidado e ler a questão, você não erra. Só que se você passar batido, você vai marcar a defensoria pública. Por quê? Geralmente, na maioria dos casos, é a defensoria pública mesmo que vai lidar aí com esses detentos. Mas vai lidar em que sentido? Garantindo aí o acesso à justiça. Patrocinando as execuções penais aí. Daquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, beleza? Vocês estão conseguindo entender? Tranquilo? Pegadinha de prova aqui e você não pode errar, tá? Agora, o centro de triagem e observação criminológica. Vamos lá. Basicamente, você tem que saber que ele fica em Fortaleza. Professor, essa é uma questão que cai em prova? Pode cair em prova. Por quê? Não são todos os concurseiros aí que moram no Ceará, tá? Então, pode ser que ele não conheça aonde fica um centro de triagem e observação criminológica do Estado do Ceará. Vamos supor que esse concurseiro mora em Brasília. Mas vai fazer a prova do Ceará. Então, o examinador vai colocar uma questão maldosa dessa aqui. Pra quê? Pra ele errar. Pra ele não saber que é Fortaleza. Então, tomem cuidado. Beleza? O centro de triagem e observação criminológica fica em Fortaleza. E, basicamente, vai concentrar no recebimento de presos que vem aí da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Beleza? Ótimo. E esse centro de triagem é responsável pelo quê? Pela identificação e realização de exames gerais e admissão de internos. Então, toda vez que eu vou ingressar ali, algum interno, eu tenho que passar por esse centro de triagem, tá? Pra ver o estado físico, o estado psicológico. Você já viu aí que tem vários membros aí da saúde que trabalham lá nas penitenciárias. Então, basicamente, eles vão fazer atendimento social, psicológico, médico, odontológico, jurídico. Beleza? Garantindo aí o quê? De novo, a dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Ótimo. Então, você fazendo aí essas ponderações, tá? Gravando esses pontos importantes, você já tem base e conteúdo pra acertar várias questões de prova. Tranquilo? Agora, você tem que saber também que as penitenciárias, tá? Gravem aí. Elas têm aí destinação para receber condenados ao cumprimento da pena de reclusão e regime fechado. Tomar cuidado por quê? Seu examinador vai vir e vai colocar aqui, ó, por exemplo. Regime semiaberto. D-semiaberto. Aberto. E não é. Beleza? Aqui não, tá errado. É regime fechado. Tá? Vai colocar aqui pra ver. Pena de reclusão. Pena de detenção. Olha a maldade na hora da sua prova. Por quê? Detenção, reclusão. Então, se você olhar e passar batido, você vai achar que é a mesma coisa. Mas não é. Tem diferença. Então, o regime semiaberto não é a mesma coisa que o fechado. Nem a mesma coisa que o aberto. Então, grave aí. Penitenciárias. Pena de reclusão. Regime fechado. Beleza? E o que que tem que ter lá? Segurança externa. Que vai ser realizada através de muralha. Tá? Com passaditos, guaritas. E responsabilidade de quem? Dos agentes penitenciários. Do quadro efetivo, né? Vocês aí futuramente, quando forem aprovados. A segurança interna é realizada pela equipe dos agentes penitenciários. Tudo isso policial penal, tá, galera? Mas se cair na prova, agente penitenciário tá certo. Por quê? Porque o texto é anterior aí. A lei que reconheceu os policiais penais aí. Na Constituição Federal. No artigo 144. Beleza? Ótimo. E esses policiais penais, eles têm que garantir a segurança e a ordem e a disciplina da unidade. Colocar tudo em ordem livre. Essa vai ser a sua função como policial penal, tá? Vai ter que realizar também acomodação de presos, preferencialmente em sela individual. Na prática não acontece, mas tá aqui na sua letra de lei. E se cair no seu concurso, você não pode errar, tá? Então, preferencialmente. A prova vem e coloca obrigatoriamente. Olha só. Ela vai fazer esse jogo de palavras contigo na hora da sua prova. Você tem que tomar cuidado, por quê? Preferencialmente e obrigatoriamente são palavras distintas, tá? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Beleza. Vamos prosseguir, então. Dentro das penitenciárias, nós temos que ter locais de trabalho, atividades socioeducativas, culturais, esportes, práticas religiosas e visitas. Aqui, basicamente, é pra quê? Pra ressocialização, tá? Só pra ter um exemplo. Por exemplo, olha só. Se o preso, ele fica na biblioteca lendo, fazendo leitura, ele pode ter a sua pena remida, tá? Então, a leitura pode aí ter aí diminuição de pena na hora que for fazer os cálculos da execução penal. Só pra vocês terem uma ideia de como é importante, tá? Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso. Outro ponto que costuma cair muito em prova são os estabelecimentos prisionais que são voltados para as mulheres. Por quê? Porque elas têm que ter um cuidado diferenciado, tá? Basicamente, obrigatoriamente. Quem que são as policiais penais? Vão ser de sexo feminino. Aqui vai colocar, em vez de obrigatoriamente, preferencialmente. Preferencialmente. Então, na hora da sua prova, vai cair nesse sentido. Vai falar que é preferencialmente por mulheres. Não. É obrigatoriamente. Salvo, exceto, quando tiver eventos críticos. Como assim? Um motim na prisão. Ah, o sistema penitenciário tá pegando fogo. Tá tendo um motim lá dentro. Então, aí, eu posso chamar penitenciários masculinos. Mas a regra é ser feminina, beleza? Outra coisa. As mulheres, né, que têm filhos, nos seis primeiros meses de vida, tem que ter aí uma creche para ela poder amamentar e fazer os procedimentos com as crianças, né? Justamente pra quê? Para garantir o direito dela de ficar com o seu filho. Ressocializando aí, tá? Tem que garantir também o trabalho externo, tá? De acordo com a LEP. Então, tudo isso, as penitenciárias têm que garantir, tá? E tudo isso com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é importante esse princípio, tá? Gravem aí. Muito importante. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Ótimo. Prosseguindo aqui. Nas comarcas onde não existirem penitenciária, sua finalidade serão excepcionalmente atribuídas às cadeias públicas ou racais. Aqui, é em caráter excepcional, tá? Se não houver penitenciárias, coloca-se aí os presos aí em cadeias públicas. Mas a regra é, se for pena de reclusão, coloca-se nas penitenciárias, beleza? Haverá em cada estabelecimento, comissão técnica de classificação, que vai fazer aqui o tratamento adequado para cada preso ou interno. Basicamente, ajudar aí na ressocialização desse indivíduo. Então, aqui você já viu um apanhado muito grande de como funciona aí, tá? De como vai proceder a ressocialização desses indivíduos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é parecido com a LEP e você não pode tomar, não pode cair na bobeira aí, te confundir, lei de execução penal com o estatuto interno aí, o regimento interno das penitenciárias. Você vai ter que observar o comando da questão, beleza? Comando da questão. Tranquilo? Então, você já tem capacidade aí para resolver as questões que estão relacionadas ao regimento interno. É lógico que você vai continuar lendo o regimento interno, vai. Leia também a lei de execução penal, tranquilo? Então, é isso, guerreiros. Você já está basicamente apto a resolver questões voltadas a esse assunto até essa parte aqui estudada, tranquilo? Se você gostou, deixa seu like, indique esse vídeo para os seus amigos e estude. Polícia Penal do Ceará é uma das que mais remunera. Então, a sua chance é essa, tá beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Valeu! Tchau, tchau.